Meus amigos, 28 de julho, 85 anos da morte sim de Lampião. Por que eu botei um título totalmente mentiroso que Lampião não morreu em Angico? Porque infelizmente para muitas pessoas o que conta o que é são notícias mirabolantes, notícias mentirosas, notícias que fazem aqueles curiosos que não entendem muito da história caírem em cima para ouvir notícias totalmente irreais. Eu digo isso por experiência própria. Vocês que me acompanham aí há tanto tempo sabem que quando eu posto alguma coisa, a média dos meus vídeos é 5, 10 mil visualizações ao longo do tempo é que isso vai crescendo. Mas canais que tratam a história com aberrações, esses canais com um mês, com 10 dias, que colocam notícias totalmente irreais, alcançam 100, 200, 500 mil visualizações. Infelizmente, muita gente prefere a mentira, prefere a fantasia do que a verdade. Por isso que eu coloquei esse título totalmente mentiroso. Os depoimentos que vocês vão ver a seguir, na verdade uma coletânea que eu gravei durante muito tempo e alguma coisa gravada de televisão. Eu podia ter colocado muito mais. Eu acho que eu podia ter colocado aí 100 depoimentos de pessoas sérias, de pessoas que pesquisam, contando a história, como ela foi estudada, como ela foi pesquisada. Ainda tem mais. Eu, por exemplo, se eu descobrisse que Lampião não tinha morrido de Angico, eu seria o primeiro a divulgar isso. Uma época eu até pensei erroneamente assim, mas eu vi que eu estava totalmente enganado. Eu, Alcino, Paulo Gastão e alguns poucos outros e depois nós caímos na real. Se eu descobrisse que Lampião não tinha morrido de Angico, eu queria ser o primeiro a fazer essa divulgação. Claro, ia ser o que a gente chama de um furo. Mas, enfim, a história é essa que foi narrada, que foi contada, que foi estudada, que foi pesquisada. Então, vamos assistir aí esses depoimentos e depois, se alguém ainda tiver dúvidas, infelizmente, como diz a professora Luiz de Lutegarde Barros, o que eu posso fazer? Nada. Beleza, pessoal? Abraço, tamo junto e valeu. O senhor chegou a ver a cabeça de Lampião? Cheguei. Era ele mesmo? Era. As cabeças, a polícia cortou e levou tudo para Piranha, né? As cabeças, o capitão mandou que juntasse as cabeças, quando cortou as cabeças, e trazer para Piranha. Levaram para Piranha, numa canoa, aí juntou tudo. Daqui nós íamos buscar do Farabelo, era o José. Aí o criança respondeu com o Farabelo, aí ele chegou, ele disse, olha, Lampião, morreu o Marinho, chegou, disse, mas morreu o teu irmão. Ali nós ficamos todos parados, sem nenhuma palavra, triste. Quando meus pais ainda vivos, Moreno recebeu em sua casa, aqui em Belo Horizonte, a visita de um senhor oriundo da cidade de São Francisco, no norte de Minas Gerais. Esse senhor dizia que estava escrevendo um livro sobre a história do cangaço. Teve a coragem de pedir meu pai para ele afirmar que Lampião não morreu na Grota de Angico, em Sergipe, e sim aqui no estado de Minas Gerais. É um absurdo. Atitudes como essa só servem para distorcer a veracidade da fascinante história do cangaço. Vai a Piranhas, quando volta de Piranhas, olha, Capitão Curisco, mataram todo mundo, Lampião, Maria Bonita, e eu trouxe aqui um retrato. Tiraram e estavam vendendo, entende? E eles diziam, olha, nunca vi tanta gente como está agora em Piranhas. E eu trouxe aqui o retrato. Mamãe disse, quando pegou no retrato, compadre Lampião, Maria, Luiz Pedro, Enedina, né? E conhecem todos. E o resultado, o papai reconheceu todos. Papai e mamãe. Dizem, olha, nós vimos aí. Agora, não sei o que muita gente conta, foi isso, aquilo, aquilo, porque nunca foi lá, nem nunca viu. Que lá, só tinha eu para dizer alguma coisa. Dizem, viu, o seguinte, Lampião morreu. E elétrico eu vim matar. Por que o senhor tem certeza de que Lampião morreu? Porque eu vi a cabeça dele e andava com ele, né, na bombada, né? O senhor tem certeza que a cabeça era dele? Era dele. E um rapaz que conhecia disse, abre o olho, parece que tem um sinal branco. Quando ele abriu o sinalzão, era Lampião. Eu estava em Recife, e nesse enfermo, ele chegou logo daqui, e viram as cabeças, Davi, Euclides, Euclides, Euclides. O senhor viu a foto? No jornal, no jornal. Quando o senhor viu aquela foto, o senhor logo reconheceu que era Lampião, teve alguma dúvida? Poxa, não tinha dúvida não. Eu reconheci primeiro a noite. Essa história aqui diz que o Lampião não morreu no dia. Ele fez uma coisa com a volante e tinha fugido. Foi, não viu? Não, ele não estava no dia. Ele estava. É verdade, porque meus primos viram a cabeça dele, conheceram o que foi criado com eles. Euclides falou, Adlo falou, ele morreu nesse dia. Essa é a história que pode contar, pode contar porque eu tenho testemunha disso. O que eu fiz aqui não foi só a morte de Lampião, de Maria Bonita e de seus nove companheiros, mas foi aqui que terminou o fenômeno cangaço que vinha varando séculos nesse Nordeste brasileiro. Segundo ainda o Cabo Panta, a melhor prova de que Lampião morreu no sertão do Sergipe foi o reconhecimento de duas irmãs dele, que na época moravam em Delmiro Gouveia, Lagoas. Mandaram tirar da latra, levantaram. A cabeça estava dentro de uma lata. Dentro de uma latra, eles tiraram e levantaram e ela saiu chorando. A morte de Lampião é a que surgiu primeiro, a que surgiu há muito tempo. Esse que apareceu agora não é meu irmão, não é Lampião. José Saturnino, seu pai, ele acreditou que Lampião realmente morreu lá em Angico? Ele acreditou que eu ia com ele em Serra Talhada um dia. Euclides Fulô do Nazaré, que era um dos inimigos de Lampião, vinha. Aí o pai disse, Euclides, não é essa história de Lampião morreu. Isso é verdade. Ele disse, é Saturnino, você pode contar como você viu. Quando eu subi, eu peguei cinco policiais, que eles eram oficiais. Eu fui lá olhar, mas tinham cortado a cabeça do povo. Aí diz ele que achou um corpo muito parecido. Eu já estava dizendo, tu se lembra, quando vocês nasciam e se criaram juntos, que ele abaixo do peito esquerdo tinha um sinal preto assim. O pai disse, me lembra. Depois eu achei que ele achou, mandou um soldado abrir a farda dele, que ele estava com ela de mescador. Quando abriu, estava o sinal direitinho, pode contar a todo mundo que ele morreu. Essa é uma foto de Lampião, tirada 12 anos antes dele morrer. Quais as semelhanças entre as duas fotos, na sua opinião? É possível ver que uma assimetria que Lampião possuía na orelha, a chamada orelha de Blenville, é perfeitamente flagrável aqui na cabeça dele. E quando nós comparamos uma foto com a outra, a foto em vida com a foto da cabeça dele, a meu ver, essa coincidência é perfeita. Não faço a comparação com o nariz, porque tenho conhecimento de depoimento direto que os soldados na comemoração esmagaram o nariz de Lampião, a coincidir, o zil. Mas o olho cego que Lampião possuía, que era o olho direito, a mancha escura de pigmentação abaixo desse olho direito. Seria essa partezinha aqui e aqui também. Tudo isso foi flagrado pela perícia médico-legal feita pelas autoridades do Estado de Alagoas por ocasião da morte de Lampião em 1938. As atuais manifestações escritas, declaradas, dizendo que Lampião não morreu, eu considero isso como uma busca de notoriedade espúria por quem está fazendo esse tipo de manifestação diante dos órgãos de comunicação. Todas as comprovações dos que, na hora, estiveram no momento do combate, depois as cabeças foram visitadas também por pessoas que conheceram Lampião. Todas, é que não houve uma só que não reconhecesse. As cabeças, não só Lampião, daqueles que morreram todos ali, certo que eu convivi com elas? Ninguém questionou isso. A família de Lampião, todo mundo reconheceu. Como é que vem alguém agora dizer que ele não morreu? O tiro que Lampião recebeu na cabeça, ele foi frontoparietal direito, de arma de grande potência, o que significa, para o armamento usado naquela ocasião, um tiro de fuzil. Isso é uma ilação. Eu não encontrei a bala. Agora, o efeito da energia cinética do projeto sobre a cabeça de Lampião, ele polifraturou, pegando desde o início frontoparietal, mais parietal do que frontal, pegando todo um parietal e saindo no occipital. Esse, no meu entendimento, médico legal, esse tiro, pela sua energia, ele fraturou, múltiplas vezes, o lado direito do crânio de Lampião, atingiu a massa encefálica do lado direito e deve tê-lo fulminado naquela hora. Não tenho a mínima dúvida sobre quem eu examinei foi Lampião, porque a peça, a cabeça, o crânio que me foi apresentado para estudo, estava reconhecido por múltiplas pessoas que o conhecerem em vida. Pela trajetória da bala, ela teria atingido uma veia chamada ilíaca ou uma artéria chamada ilíaca também, que não provocaria morte imediata, provocaria uma hemorragia abdominal e que é compatível pelo menos com alguns minutos ou às vezes até horas de vida. O segundo tiro, de acordo com a balística feito pelo... O médico legal lá de Alagoas, ela pegou no tórax, então, pela trajetória, ela fez um resvalo no pulmão, já que o coração não é do lado esquerdo como as pessoas pensam. O coração, ela é no centro, a ponta fica no peito esquerdo. Então, aquela bala, ela fez uma... um desvio, passou por cima do coração e pegou o pulmão direito. Na hora que o pulmão é transfixado, causa um fenômeno que nós chamamos atelectasia, que o pulmão murcha. E quando ele murcha, vai haver uma série de fenômenos aí. Em primeiro lugar, o coração fica sem saber para onde pulsar, porque ele tem um espaço muito grande para o lado de cá, ele é deslocado. o pulmão esquerdo vai tentar se expandir também para esse lado. E isso provoca o que nós chamamos de taquipneia, que é um desacordo entre o pulmão e o coração. E ele vai ter essa taquipneia, que é uma aceleração muito violenta dos movimentos respiratórios. Há também, naquele momento, um déficit cerebral, porque a oxigenação foi cortada pela metade. E é um déficit cerebral. Então, o que costuma acontecer? Costuma acontecer do paciente entrar em convulsão. Uma convulsão tem uma característica muito forte que ele está deitado e ele tenta se levantar, ele tenta fazer movimentos incoordenados de mãos e pés. Seria mais um mecanismo de defesa para se levantar e continuar com a vida. Quando cheguei lá, ele estava limpinho, deitado. Assim, por cima das costas numa pedra, mas dando com os pés. aí a mão para se levantar não podia. Aí eu dei um tiro na cabeça dele e bagatei que voou o miolo todinho. Acabei de matar ele e foi eu que acabei de matar. E, no meu entender, foi esse tiro aí que, na realidade, acabou com a vida do Lampião. Os outros dois contribuíram para o estado mórbido, não para a morte. uma imagem fala mais de mil palavras. Não precisa ser médico, não precisa ter conhecimento científico para ver que essa foto aqui de Lampião publicada pela Ocruzeiro em 1953 não tem marca de tiro aqui e contusões aqui. Esse negócio aqui tem tiro e tem porrada. O bagaçou e a massa encefálica saiu. O tiro na cabeça por existir o crânio ele faz o que a gente chama de cone na entrada. Vai ter um cone vai ter a lesão de entrada na face externa do crânio. Ela é menor do que na face interna e a lesão de saída sempre é maior do que a lesão de entrada. Principalmente na pele. Você vai ter uma laceração uma lesão na pele maior com bordas para fora que demonstram que foi uma saída e geralmente com extensão um pouco maior do que a entrada. Lampião levou ou não levou tiro? Levou na cabeça. Panta provou ou não provou que deu um tiro na cabeça dele? Provou? A informação de Panta é mentirosa ou verdadeira? É verdadeira porque tem foto, tem depoimentos. Essas histórias que aparecem quanto a Lampião não ter morrido em Angicos isso é uma ficção mas que todos os estudiosos hoje em dia isso aí já é uma coisa que não tem mais cabimento porque não tem nenhuma fundamentação Lampião era uma pessoa procurada em sete estados e nenhuma dessas forças militar iam deixar sem aferir bem se realmente ele havia morrido lá ou não. Eu nos meus 78 anos de idade eu ouvi gente que estava no local da morte e eu vi gente que não estando sabe mais do que que estava lá o que eu vou fazer cada um escreve segundo ou suas pesquisas ou suas crenças hoje tem muitas pessoas que leem um livro e se acham doutores no cangaço pessoas que nunca falaram com cangaceiro pessoas que nunca falaram com volante pessoas que nunca falaram com pessoas que viveram direto diretamente no cangaço e se acham no direito de banalizar a história eu acho que a história do cangaço é muito maior do que todos nós nós não somos donos da história do cangaço o fato de eu ser neta de Lampião e Maria Bonita não me dá o direito de ser dona da história do cangaço mas me dá o direito de lutar para que essa história seja respeitada é isso que obrigada pessoas que só querem aparecer na história acho que isso tem que acabar como é que se acaba com educação com leitura converse com pessoas que saibam que conheçam porque ninguém sabe tudo não é mesmo Ivanildo ninguém sabe a gente aprende todos os dias essa minha preocupação para com a história do cangaço é essa preocupação de pedir para as pessoas leiam escute vejam nós temos três documentários que eu sempre digo assistam que é o último dia do cangaço tem aquele memórias do cangaço muito bom também e mulheres no cangaço ou então você entra e escute os vídeos do Aderbal que fala com as pessoas que viveram o cangaço a importância desses vídeos é muito grande nunca quis fazer meu avô nem os cangaceiros de herói nunca na minha vida ouça os vídeos do Aderbal que ele não inventa é o povo que está falando e a edição eu tenho certeza que é uma edição muito responsável não é edição para beneficiar nem o cangaceiro nem o volante então é só isso que eu peço responsabilidade eu, a Mauri pergunto ao Aderbal você conversou com o candeeiro o candeeiro tem um braço aleijado de que? de veneno? o braço aleijado é de bala nenhum não tinha veneno não rapaz eu juro com massa luz nós estamos jogando a frente e não tinha veneno para ninguém não não mentira ele foi venenado com uma bala todos os escangaceiros que conseguiram escapar lá de Angico contaram eu vi balão me mostrou o tiro que ele levou na perna eu nunca vi veneno fazer isso deixar o sujeito aleijado faço amanhã vai chegar aqui um dos soldados que participou e o Antônio Vieira Antônio Vieira conta com muita propriedade o que foi aquilo pegou uma bala no peito pegou outra na cabeça amigo era o dia de Lampião aquilo ali não há justificativa era o dia dele morrer essas coisas são acontecimentos que não estão programados isso daí foi uma coincidência não significa que exista mentira ou inverdade sobre os fatos simplesmente foi olha essa pergunta que você está fazendo eu fiz para os cangaceiros que estavam lá em Angico fiz para Zacereno fiz para Balão fiz para Criança fiz para Marinheirinho que eram cangaceiros que estavam na hora por que aconteceu isso eles falaram era o dia de Lampião e eu estou de pleno acordo com essa justificativa que eles dão o dia de Lampião o dia de Lampião Legenda Adriana Zanotto